Amiga, pelo amor de Deus! Ontem à noite eu tive febre, eu tô vomitando muito, bebi muito... Ah, não acho que eu tô com corona agora! Coronavírus? Minha filha, pelo amor de Deus! Sai daqui, sai, sai! Pode ser da minha cabeça! Mas amiga, você tem que me apoiar! Você é minha melhor amiga! Doente mental! Tá com a colina de nama, de nama, de nama! Mas eu não! Peraí! Amiga! Cala a boca! Cala a tua boca! Eu já sei o que é! Mas é claro! É dengue! Não! Chikungunya! Não, menina! É sim, filha! Meu Deus, ele tá um grão com o dengue! Sou mais da existência! É bucho! Quê? Bucho! Peraí, é buchuda! Grávida, entendeu? Ela tá grávida! Eu não acredito! Senhor! Calma, vamos pensar pro lado positivo! Você vai ter um bebezinho! Meu Deus do céu! Fica minha carreira de modelo! Que modelo? Sim! Eu ia ser modelo! Ah, firma aí, minha filha! Vamos ter logo esse fifa, fazer logo o teste! Mas amanhã não pode caber! Mas tem que contar, né minha filha? Tá! Eu vou fazer amanhã! Beijo! 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 Oi, mãe! Que rapazinha? Porque eu não botou um bichinho pra praia! Ai, mulher! Tem que sair bonito! Se eu for sair bonito nem sai! Bora, mulher! Vamos embora! Bom dia, eu vou fazer ajudar! Com licença, eu queria fazer um teste de gravidez com essa cunhada! Ai, mulher! O diabo dessa menina não sabe nem quem é o pai! A criança! Calma! Tá de 150, tá? A senhora! Ih, vocês querem irritar só com um teste de gravidez? Que diabo é isso? Não é, mulher! Mas eu vou querer! É... Vamos aqui na minha sala, por favor! E minha senhora, mas precisa entrar? Pra vocês eu ir? É bom a senhora aí também te acompanhar! Vamos embora! Podem entrar, por favor! É... 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 Mas vai nesse corte, lavanda... Lavanda, olha pro médico, mulher! Você vai ligar mesmo! Nesse copo? Ah, mijo, não! Não tem quem faça o melhor! Eu não compro a família de um copo! Tá doido! Olha! Bora, mijo no copo agora! Vamos, Leandro, vai se pode! É dentro! É dentro! Bora, é dentro! Filho, mulher! Eu tô beijando! Vai! Dentro! Tu fala que é dentro, animal! Filho, mulher! Eu tô beijando! Tá dentro! Filho, mulher! Tá dentro! É dentro! Pronto! Tá aí! Tá aí! Jô! E gente! Eu quero que tu não cuide o teu filho! Tá me entendendo? Eu vou cuidar! Eu quero que tu deixe aquele menino em casa pra me cuidar! Olha o que eu tô falando! É contigo! Você olha pra mim! Deixa a menina em casa pra me cuidar coisa nenhuma! Mas a vovó também tem que cuidar! Vovó porra nenhuma! Você vai pra festa? Você vai pra festa e eu vou cuidar do menino! Eu vou cuidar de mim, mulher! Talvez na igreja! Na igreja do caralho! Mulher! Me respeite, mulher! Tá tudo que eu tô praticando, mulher! Ela não me lembra! Eu tô triste! Você me respeita, tá me entendendo? Você me respeita! Se você tá grana, você ainda apanha! Ô, mãe! Todo mundo tá com a tarequinha! Ninguém se interessa! Ah, vem pra mim! Sua mulher bate, então! Olha o homem do gás! Já comprou o gás hoje? Eu trabalho não! Eu vou te caro! Ninguém quer saber que você é barquinho! Eu vou te caro! Mulher! Não bate, não! Ei, mulher! É Ingrid! Era assim! Não, mulher! Maria Lavanda Carneiro Pereira? Sou eu, mãe! Vamos! Me acompanha, vamos! E aí, mãe, te deu o quê? Negativo! Sabia que ele tinha cuidado dentro! Não quer lavanda! Olha o que eu não ia apanhar! Agora eu vou fazer uma das vezes de uma mulher! Amiga! Eu fiz uma coisa! E aí, mulher do negativo? Era bosta! Era bosta! Coco! Bosta! Sim! Isso aqui é bosta! Peraí! Continua sendo! Estava feliz! Obrigada! Obrigada! De nada! Eu já tava tão nervosa! Eu já tava tão nervosa! Acabei achando a ratinha raspada! Nossa! Direto! A minha mãe pediu! Porque... Não é quando as pessoas parem, né? E... Né? É assim, é bom! Pois é, meu amor! Pois é! Eu vou ir pro lado e sorte dessa comida e de novo! Eu vou ir pro lado e sorte dessa comida e de novo! Meu friquinho! Ai, eu tô na tela! Obrigada! Eu tô indo, né? Amiga, eu tô doida! Obrigada! É bosta! É bosta! É bosta! É bosta! Uh! 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 Fazer um teste de gravidez! É... O que foi? 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 É... Essa menina aqui! Essa cunha! O diabo dessa menina sabe nem quem é o pai! Fala, mulher! Não quero mais aqui gravando comigo, não! Porque tu errou tudo! Vai ficar... Puta que pariu! Vai pra porra! Não! Tá certo! Tá não! Ela tá errando! Passa aí! Graças a Deus! Ela não tá errando! Eu não sei como falar! Vai me bater de bolsa mesmo! 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 Vai! Vai, menina! Puta, menina! Para, menina! Eu quero terminar isso! Eu tô com calma! Eu quero dar calma! Essa roupa também! O diabo dessa menina sabe nem quem é o pai! Pode! Por favor! Eu tô com calma! Ninguém entendeu! Mas eu tô com calma! Eu não falei certo! É porque tu não fala seu amor! Oi! Olha, olha! Para! 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 Não recebo, tchau! 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 Vai, vai, vai! 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 Ela tem que me achar uma caneta! Tchau! Beijo! 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 Só pode atrapalhar meu café! Vai! 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 Para gravar a vida! Para ficar sofrendo não! Vai! A Rafa tá gravando! Ui! E o gelado já vai suor da peruca! Meu tombece! Que desgraça! Amor! Alguém me mata? Vamos! 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 Para isso! Gostei dessa cena! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Vamos! 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 Wow! Vamos! 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 Vai! Música